Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves do Boa e que são todos muito bem vindos a um novo episódio de Assassin's Creed 2 Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês aí em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Assassin's Creed 2 Venham daí meus amigos, let's go guys, bora lá Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível, oh yes, tal e qual, bora lá No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que a morte de mais um Limpámos os cinco que supostamente tínhamos que limpar Mas há mais dois que conseguiram dar de frosques Devem ser esses dois que irão ficar para o final do jogo, digo eu, não sei Estou a mandar para o ar só, tal, 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 só assim mandar cartas, estou a perceber O que vamos fazer neste episódio é nada mais nada menos do que a tumba do assassino E vamos ver o que é que irá decorrer nesta tumba do assassino aqui em San Jimnano Ou como é que isto se chama aqui, esta cidade, também raio de nome Para ser pronunciado Vim até aqui porque estamos a ser procurados, nem? Agora, não me perguntem onde é que fica esta merda que eu não sei Deverá ser para aqui, julgo eu É, ah, é aqui Bora lá, vamos fazer esta tumba E ganhar mais uma peça para a nossa armadura do Altair Não sei o que é que se vai passar, sinceramente não sei Desconheço totalmente Tem ratos? Até aqui tudo bem Enfiltro-se na torre grossa e encontro o selo escondido nela Ok Temos que ir para ali, mas como é que vamos para ali? Se a gente subir aqui vai dar a dar acima, não é? Muito provavelmente não é para vir para aqui A cena aqui está tudo, coisa, está tudo muito bem feito É os gráficos, não é? Os gráficos são lixados Oh lá lá, isto tem soldadinhos, chumbo Está bem Hey, that could be him Have we met before, amigo? The assassin, give him Bem, ele estava a dizer aqui Not so fast Ah, não te quiseste Essa fé é garrar, oh maluco I can fly I can fly Oh 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 O que é isso? O que é isso? Como é que ele vai fazer esta merda? Acho que já sei Calma lá Acho que já sei Já sei Julgo Já sei Pois A gente tem que ir para ali Levas nas costas que é para abrir o olho Ok vamos ter que subir para aqui Calma Calma Bora Estamos aí bem Calma Bem jogado Isto está cheio deles O verdadeiro problema está aí Hum Eu o conheço Não é você Ele está lá Mas é calado Calma Onde está Calma Tem uma Não é isso Calma 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 Ecolô Acho que fizeste merda Ah vai lá Já fizeste merda É para aqui Não velho Tens que saltar ali para o coiso onde se agarra supostamente Exatamente Ei, isso poderia ser ele Ecolô, não, não, eu o que? Fica mas é sossegado velho, então o que é isto? Pareces-me assim, para me assustar Não faças mais essa merda Assustas-me velho E agora? Ai, que andei maluco Vem, até agora está a correr bem O problema é depois No fim das contas Ai, vai te encher da moscas Ainda por cima há arqueiros em todo o lado Estão a brincar é comigo, não? Estão a brincar é comigo, não? Estão a brincar Eu vou prestar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Não quero Vá, fica assustado Fica aí, toma Fica assustado Fica assustado Fica aí, com ele Fica assustado A que sorte! Sabia daí o que era para vir para aqui? Estou cegado velho, fogo Estou aí agora E é para continuar a subir A que foi? Ah, ok, ok Temos aqui a janela Temos aqui a janela Isto agora vai para ir para onde? Ganda Fezada Espera aí que isto tem aqui coisinhas para apanhar Bem jogado Ganda Fezada É que isto às vezes A cena dos gráficos E o ser escuro e não sei o que Dificulta imenso em ver Para onde é que é para ir Mas graças a Deus Damos sempre a conta do recado Mais uma Mais uma tumba aberta Já temos 3 de 6 Faltam 3 Segredo da torre grossa Mas essa merda está sempre rodeada deles Isso acaba de estranho Segmentos de vídeo decodificados E arquivos de livros ativos Estão armazenados na secção verdade Agora é estranho Está sempre rodeado deles lá dentro Ou quase sempre Como é que é possível Como é que é possível? Como é que nós temos mais para fazer aqui nesta cidade Nesta cidade não há missão já Temos o contrato de assassino Temos a cena das cartas Missão do mensageiro Mas aqui já não há mais nada Agora só temos a missão lá fora Então vamos para Florença E vamos ver o que é que se irá passar Vamos ver no próximo episódio Claro Vamos ver no próximo episódio Como faz isso? Como faz isso? Como faz isso? Temos aonde? Você não é capaz de sair Você não é capaz de sair daqui Deixe não ser aqui Para adviser Então é curioso Porquê? Porquê me tornam desculpas? Vamos que a gente já veio aqui fazer o que tinha a fazer. Vamos dar de pinote. Vamos ir para o sítio certo ou o sítio errado? Sítio certo. Bora. Bora. Siga, siga. E vamos terminar o nosso episódio já em Florença. É que nem páginas de código se temos ali. E se temos não aparece. Né? A cena é essa. Se há páginas do código ali eles não aparecem. Mas deve haver uns quantos. Deve haver uns quantos que não são... Não são visíveis no mapa. Assassino. Vamos só ver se tem aqui alguma torre. Que possamos fazer. Tem aqui. Aqui tem a página do código. Vamos à página do código. E depois vamos à torre. Vamos lá num instantinho à pressa. Com licença. Onde é que anda isso? Ok. Está lá dentro. Está lá dentro tem guardas. Bruxa. Onde é que não é um momento difícil, eu vou chegar e te conhecê-lo muito, muito melhor. E se tivéssemos... E se tivéssemos... Onde é que você não tem uma briga para mim? Para muitos anos... Para muitos anos... E muitos anos como você... Eu tenho quatro murders e dois robberies. Então eu vou morir. Die! Lá dentro do minuto. E oi foro. Lá dentro do minuto. Vamos lá dentro do minuto. Não tem nada de me derrubar Não tem nada de me derrubar Não tem nada de me derrubar É que nem me tocas mais Ah estava ali a dizer afastar e eu carrei na bola Carrei na bola e ele começou a ler e eu pensava que não ia ler Saiam da frente velhos Esses aí ao lado não é? Aposte Ah burrito Vamos ter que ir comprar as cenas para poder Vai meter vida Porque eu gastei uma antes de iniciarmos a cena da tumba Tive que andar a um fight até lá chegar ao sítio onde vocês viram logo de inicio no episódio O que é que temos agora que já foi mais atualizado Não há nenhuma página do códice Olha temos já aqui um médico, temos o cartaz Temos já o médico Depois temos aqui uma missão Depois temos aqui mais quatro coisas de torres Temos a missão de espancamento Ah temos mais quatro aqui e mais uma aqui E não temos mais nada Por enquanto Não temos mais nada Mas onde está a merda do médico? Olha está aqui um cartaz O que significa que aqui já não somos procurados Em cada sítio onde a gente tira Muito provavelmente deve ser isso E faz todo o sentido assim ser Isto é melhor para agora Mas a prevenção é a melhor cura, sempre digo Também é verdade Também é verdade É possível Sim Qualquer dia Qualquer dia Qualquer dia mete em cartaz é dizer Proibido andar aí a subir os prédios Isto não é sítio para andar aí a subir Os grandes malucos Os grandes malucos E depois muito provavelmente Se a missão for pequena Iremos ter uma torre Ou outra missão caso apareça Ok meus amigos Já sabem como é que é Daqui com vocês foi Ruben Alves de Boica Muito obrigado a todos Vê-nos às 18h para um novo episódio de Far Cry 6 Ok Até já aí Fui Obrigado